Olá, tudo bem? Eu estou aqui para dizer que a Universidade São Judas é, sem a menor sombra de dúvidas, uma das melhores universidades de nosso país. É um local em que existe respeito às diferenças, é um local que fomenta diferentes tipos de pesquisas para diferentes áreas do conhecimento, é um local junto ao qual se cria soluções para problemas de diferentes tipos e níveis de complexidade, é um local em que eu trabalho desde 2015 e que me acolheu de braços abertos, além de ter me dado a oportunidade de crescer e bastante, tanto sob o ponto de vista pessoal quanto profissional. Então, eu só tenho a agradecer a esta universidade e parabenizá-la pelo seu cinquentenário, pelo seu jubileu de ouro. Parabéns, São Judas!